E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro os jogos do dia 20 de dezembro de 2020, beleza galera? Jogos do Domingão e antes de eu passar essas análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que a gente postar vídeo por aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá, sem muita enrolação, para o primeiro jogo que nós temos às 16 horas o Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense, esse confronto que está na tela aí para vocês e a fase do Bragantino é melhor, além da fase do Bragantino ser melhor e o Atlético Paranaense está vivendo uma situação complicada, não está jogando muito bem tem a questão do fator casa, o mando de campo do Bragantino favorece e também o fato do visitante, o Atlético Paranaense quando joga como visitante, ele sofre muito então a minha aposta aí vai ficar por conta do Bragantino na tabela de classificação as duas equipes estão bem próximas mas pela fase, pelo momento que vive, acredito que o Bragantino vence essa partida e lá na 1.8.8 vocês encontram uma cotação de 2.04 para a vitória do Bragantino, beleza? No próximo jogo, às 16 horas também, no mesmo horário do jogo do Bragantino o Vasco enfrenta o Santos e é um jogo muito equilibrado, viu? Talvez vocês não achem esse jogo equilibrado, mas é muito equilibrado, por quê? Porque o Vasco está com um macho muito grande, ele precisa muito vencer vem de uma sequência de jogos sem vencer e jogando mal também o time do Vasco, né? E do time do Santos, é um time que oscila muito de uma hora toma 4x1 do Flamengo, daqui a pouco vence de 4x1 o time do Grêmio mas segue vivo na Libertadores e o que pode pesar aí é o desgaste físico, né? Eu estava lendo uma matéria do Globosport.com em relação ao time do Santos e o time do Santos tem desfalque, né? Talvez o Soteu do Volte ali estava com desfalque de Covid mas é um time misto que provavelmente vai enfrentar esse time do Vasco da Gama então por isso que equilibra as coisas a gente sabe que o time do Santos é melhor mas por conta dos jogos da Libertadores ele vai entrar com um time misto aqui e aí o jogo fica equilibrado, né? Se eu fosse dar uma sugestão de aposta pra vocês seria o empate acredito muito que o empate pode sair nessa partida No jogo do Flamengo contra o Bahia nós temos um favoritismo do Flamengo aqui, né? Do time do Rogério Senne que vem de duas vitórias seguidas uma contra o Botafogo e outra goleada contra o Santos O time do Bahia vem de uma sequência de derrotas inclusive da Sul-Americana onde foi eliminado pelo Defensa e Justiça e não segue mais na Sul-Americana, né? e vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro só tem um Campeonato Brasileiro pela frente o time do Bahia então nesse confronto o que a gente pode esperar? Vitória do Flamengo, né? mas essas cotações estão muito esticadas a odd do Flamengo está muito baixa é 1,30 para a vitória do Flamengo o handicap asiático está no menos 1,5 é uma linha muito esticada o Flamengo pode sim muito bem fazer dois gols de diferença nesse Bahia no momento que vivem as duas equipes, né? mas é um jogo para se trabalhar no live a melhor coisa de se fazer é esperar a partida começar trabalhar essa partida no live tentar pegar uma linha menos agressiva para esse Flamengo essa é a minha sugestão de aposta, beleza? e por último e não menos importante nós temos um clássico aqui cearense por coincidência estou vestido aqui com a camisa do Fortaleza não é porque eu estou torcendo para o Fortaleza não, viu? nesse jogo aí eu vejo uma partida bem equilibrada, né? não temos mais o Rogério Senna no comando do Tricolor do Pisse mas nós temos o Marcelo Chamusca o Marcelo Chamusca vem de três partidas sem vencer o time do Ceará vinha de quatro jogos sem perder mas perdeu a última para o Atlético Goianiense e aí, né? não tem mano de campo jogo sem torcida jogo bem equilibrado do meu ponto de vista mais um jogo para empate aí minha sugestão que eu deixo para vocês o empate na 1.8bet está pagando 3.10 beleza? então é isso essas são minhas sugestões de aposta se você ainda não tem conta na 1.8bet o link para se cadastrar está na descrição e se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram entra aí lá rola apostas ao vivo e muitas dicas de apostas também entra lá no Telegram está gratuita aí para vocês o link está na descrição beleza? tamo junto e até o próximo vídeo e aí